Joguinho de poderzinho. Vai? Vem cá. Deixa eu te mostrar, Max. Ah, o áudio cortou, o microfone cortou. Deixa eu te mostrar o meu precioso. Ela parece com a voz toda certinha aí. Engole, engole, Gribbel, engole! Uhuuu! Ah, velho. Meu Deus, bati na parede igual o PoW, que porra. Carralho. Carralho.